Posso chamar o conjunto dos itens que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18, informando que o 23 e o 30 já foram deliberados e alguns outros foram retirados de pauta. Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório, da fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis no nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 5 de novembro. Primeiro, indago se há interesse em destaque em mais algum item do bloco, não havendo, submeto a votação, o que remanesceu aí do bloco. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens que remanesceram do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. sendo esse o último item, declaro encerrada essa 42ª reunião público-ordinária da diretoria. Uma boa tarde a todos.